Oi, meu nome é Wake, hoje eu vou falar sobre a nova lei que foi aprovada. Essa lei permite que seu animal de estimação vá visitar alguma pessoa querida por você que está internada. Ou até mesmo, se o dono daquele animal estiver internado, você pode levar ele para visitar o dono do animal. Mas Wake, é só levar o animal no horário de visita e pronto? Boa pergunta, Wendy. Não é somente levar o animal. Você tem que levar seu animal primeiramente ao veterinário. Daí o veterinário vai ver se as vacinas do seu animal estão em dias. Se eu estiver em dias e seu animal estiver bem de saúde, o veterinário vai fazer um laudo avisando que você pode ir sim ao hospital. Daí o que você faz? Procura a administração e você conversa com eles quais são as normas do hospital. Cada hospital tem sua norma e provavelmente os animais vão ter um horário diferente para visita. Fazendo isso, eles vão pegar o laudo e vão marcar um horário, um dia para você ir, etc. Mas Wake, quais são os animais que podem levar? Bom, pergunta, Wendy. Os animais que são considerados domésticos são caçorros, cicilas, hamsters, tartarugas, gatos e coelhos. E o passarinho. Então, pessoal, esses são os animais que são considerados domésticos. Por favor, deixem aí no comentário, no vídeo, que no seu estado tem algum tipo de lei semelhante a essa, né? Que eu achei muito interessante. Ela pretende, né? Atingir principalmente as crianças e os idosos. Que foram eles que pediam bastante lá para aprovarem essa lei. Pois bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.